Fala pessoal, beleza? Novamente aqui, Cleverson Machado, né? Nossa, meus vídeos, mano, eu começo todo dia, é diferente, né? Todo dia é assim, ó. Fala pessoal, fala pessoal, fala pessoal. Mas foda-se, é assim mesmo, né? Não sabe fazer, né? Tá fazendo. Então, novamente, fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Cleverson Machado, novamente com o meu primo aqui. Feliz Faria. Beleza? Já despi o garoto, porque eu gosto de foto com pele, entendeu? Ele vem aqui e vem me tirar a foto, tirar a roupa, é, tirar a roupa, né? Tem que tirar. Aqui é foto com pele, agora é foto com pele, tá ligado? Então, na foto de hoje, pessoal, no vídeo de hoje, a foto que eu vou fazer, né? Eu já fiz essa foto no ensaio e agora resolvi fazer o vídeo pra vocês, porque teve uma repercussão boa e gostaram bem, né? A foto é o seguinte, a foto é com fumaça, né? Eu gosto de foto com fumaça e... E não vai usar um cigarro, né? Geralmente eu tenho uma máquina de fumaça ali, mas essa fumaça seria pra fazer envolto da pessoa, né? Aqui a gente quer a fumaça sendo da boca. Então, no caso, a gente vai posicionar ele aqui no meio, aqui, ó. Não pode ficar... pera, tá até sendo fumaça da boca do cigarro. A gente vai botar ele ali, ó. Eu quero uma foto de perfil dele, né? Vou mandar ele fazer uma pose ali e abrir a boca e a fumaça vai sair meio que lateral dele, né? E eu quero pôr cor nessas fumaças, né? Espera um pouquinho. Então, pra gente trabalhar com cores, pessoal, a gente vai trabalhar com gelatina. Eu não sei porque diabo chama gelatina isso aqui, ó. Tá vendo? Mais perto. Ó, esses filetinhos aqui. Eu paguei 20 reais em 20 cores disso aqui, tá? E chamo isso aqui de gelatina, não sei porquê, né? Que é só um negocinho que vai dar cor no flash. Se vocês repararem aquele flash lá, ó, ele tá com a cor verde. Aqui eu vou trabalhar com cor nele e na sombra. Aí a sombra, ó, lá no cantinho, se vocês olharem, bem no cantinho, tem um vermelhinho, tá? Ali vai ser a fumaça. Então, a sombra, o flash, né, da fumaça, a fumaça vai ficar vermelha. Porque eu gosto dessa combinação de verde com vermelho, tá? Então, daí, dessas cores que eu resolvi aqui, ó, tem várias. Tem vários tons aqui, ó. Tá ligado? Eu resolvi de colocar fumaça vermelha e nele um verde. Beleza? Isso aqui é ótimo, pessoal. É baratinho. Vocês compram, dá pra fazer muita coisa com ele, tá? Então, vocês vão ver que nessa foto, né, vai ficar a fumaça com cor diferente. Não foi na edição, obviamente na edição, né? Obviamente na edição eu dou uma melhorada, coloco mais cor, né? Mas, o que eu vou mostrar pra vocês? Eu já tenho uma foto aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia de como vai ficar. Da foto que a gente vai fazer. Apesar de eu colocar cor na edição, né? Eu realço a cor na edição, né? Já sai de natural, né? Direto da câmera com cores, né? Por causa da gelatina, né? Ele tá com um tom um pouquinho esverdeado, né? E a fumaça tá bem vermelha. Beleza? É mais ou menos isso que eu quero fazer agora. Pra essa foto aqui, eu vou tá usando aquele flash lá, ó. Eu deixei ele num zoom de 14, porque 14 é a luz mais ampla, né? Eu quero que essa luz faça envolto da cabeça dele, né? Então, lá tá com um zoom de 14, 14 milímetros. Aqui, eu sempre deixo em 35, sabe, pessoal? Esse aqui que é da luz principal. Porque no flash também acho que não tem diferença nenhuma, né? No flash não, desculpa. Quando a gente usa um softbox não tem diferença nenhuma, né? Só que pra essa foto eu não tô usando softbox. Eu tô usando ele direto. É uma luz dura, né? São pouquíssimas fotos que eu faço que usam uma luz dura. Então, luz principal verdinha nele. Luz da fumaça. Luz vermelha atrás dele, né? Uma foto de perfil daqui pra cima, mais ou menos. Beleza? Vou fazer a foto aqui. E vocês vão olhando aí. Lembrando, ah tá. Não sei se eu já falei, se não falei, vou falar de novo, né? A fumaça, né? Já falei, mas vai de novo. É de um cigarro. Então, ele vai catar o cigarro, vai acender o cigarro, puxa um monte de fumaça. O máximo que conseguir. O ideal seria se você tivesse um vapor, né? Aqueles... Aqueles vaporizadores, ele sai muita fumaça. Aquilo aí é ótimo fazer essa foto. Mas é pobre, nós não tem. Nós usa cigarro. Mas é isso aí. Então, a gente vai usar o cigarro, ele vai puxar o cigarro, tira o cigarro do frame, faz a fumaça sair e a gente clica. Beleza? Vamos lá. Vamos ver se sai alguma coisa. Então, pessoal, fizemos a foto aí, né? Matemos o moleque de tanto fumar aqui, né? Mas compensou, vai valer a pena, né? A foto que a gente fez foi essa aí, ó, que vocês estão vendo agora. Espero que tenham gostado, né? Novamente, né? A fumaça, né? Ela tá vermelha, por quê? Porque ela tá usando a gelatina vermelha ali no flash atrás dele. Ele tá com um tom um pouquinho mais verdeado, porque a gente usou a gelatina verde na luz principal aqui, entendeu? Essa combinação de cor eu gosto muito. Eu gosto desse tipo de foto, né? É uma foto que vai requerer dois flash, né? Mas é uma foto facinha de fazer e eu acho muito legal ela, cara. Eu gosto muito dela, né? Eu espero que tenham gostado. O vídeo foi isso aí. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Segue nós lá no Instagram. Todo vídeo eu falo pra vocês seguirem nós no Instagram. Por quê? Eu quero que vocês sigam nós no Instagram. Eu não tenho muitos seguidores lá, entendeu? Tô pobre, tô pobre de seguidor. Preciso de mais seguidores. Isso aí. Se inscreve no canal. Vamos lá, vamos fazer mais vídeo. E é nóis.